Vamos levar um pouquinho pra lá então Viu? Preparei ele antes de vir pro estúdio Pra respirar bem O barco do Barco do João, que é um barco gostoso De cebola Dê o jeito, que como tudo não acontece Pusco Que já vai ter não 500 mil, mas 1000 mil Mas nós sabemos que os tecnólogos se desenvolvem Em como ano, aproximadamente, os americanos obtinham 10 mil A CIDADE NO BRASIL